Amém. Amém. Reunimos-nos no amor de Cristo na celebração desta tarde do Rosário e assim saúde quando se encontram nesta tarde, também os irmãos doentes, os que estão em viagem ou gozar as merecidas férias e todos quando nos acompanham pelos meios de comunicação social. Em resposta ao pedido de Nossa Senhora aos pastorinhos para que rezassem todos os dias e em comunhão com quantos o fazem, rezemos confiantes os mistérios gloriosos do Rosário, pedindo a paz para o mundo e a construção do mundo melhor onde abunde a justiça e o bem. No primeiro mistério, meditemos na ressurreição do Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho segundo São Mateus. Sei que buscai Jesus, o crucificado, não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vim de ver do lugar onde jazia e de depressa dizer aos seus discípulos, ele ressuscitou dos mortos e vai à vossa frente para a Galileia. A promessa cumpriu-se, depois da morte, Jesus ressuscitou, a luz brilhou, venceu a própria morte. Jesus é a ressurreição e vida e continua hoje a dar-nos palavras de vida eterna. Senhor Jesus, criai em cada cristão um coração atento à boa nova do Reino, para que todos também respondam com generosidade aos apelos de construção de um Reino de Deus. Pai nosso, que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso, que estáis nos céus, santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Deus, que estáis nos céus, santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Deus, que estáis nos céus, santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Espírito Santo. Ave Maria, concebida sem pecado. Glória ao Pai, ao Espírito Santo. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Espírito Santo. Na vossa misericórdia Que ela venha sobre nós Justos aclamai o Senhor Os corações retos devem louvá-lo Louvai o Senhor com a cítara Cantai-lhe salvos ao som da harpa Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia Que ela venha sobre nós Segundo o mistério, meditemos na ascensão de Jesus ao céu Nos atos dos apóstolos Jesus elevou-se à vista dos apóstolos E uma nuvem encobriu-o a seus olhos Surgiram de repente dois homens vestidos de branco Que lhes disseram Homens da Galileia Porque estáis assim a olhar para o céu Esse Jesus que vos foi arrebatado para o céu Virá do mesmo modo como agora o viste partir para o céu Jesus, ao elevar-se ao céu Abriu-nos os horizontes e as portas Para também nós nos relacionarmos de modo filial com o Pai do céu Senhor Jesus, dai-nos um coração bom e disponível Para que reconhecendo a vossa presença Sejamos também hoje anunciadores do Reino de Deus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. A palavra do Senhor é reta. Da fidelidade nascem as Suas obras. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia Que ela venha sobre nós Terceiro mistério, meditemos na descida do Espírito Santo Sobre os apóstolos e Nossa Senhora reunidos no cenáculo Nos atos dos apóstolos, quando chegou o dia de Pentecostes Viram aparecer umas línguas à maneira de fogo que se iam dividindo E pois ou uma sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhes inspirava Que se exprimissem Estando os discípulos reunidos em oração com a Santíssima Virgem Receberam o dom do Espírito Santo Senhor Jesus, concedei-nos, pelo mesmo Espírito A graça de nos empenharmos na construção da justiça e da paz Nomeadamente, junto dos mais pobres Abandonados e desprotegidos Pai nosso, que estáis nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem Para os que esperam na sua bondade Para libertar da morte as suas almas E os alimentar no tempo da fome Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia Que ela venha sobre nós Quarto mistério Meditemos na Assunção de Nossa Senhora ao Céu No Evangelho segundo São Lucas Maria disse A minha alma glorifica ao Senhor E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador Porque pôs os olhos na humildade da sua serva De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas Santo é o seu nome Maria soube cantar a glória de Deus por ser a escolhida Porque o Senhor pôs os olhos na humildade da sua serva Senhor Jesus, que quiseres glorificar a vossa Mãe Santíssima Concedei que cada homem do nosso tempo Possa reconhecer-se a vossa misericórdia E descobrir na resposta ao vosso chamamento E no vosso louvor o caminho para a glória O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores Amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Rogai por nós que recorremos a vós Levai as almas todas para o céu Principalmente as que mais precisarem A nossa alma espera o Senhor Ele é o nosso amparo e protetor Venha sobre nós a vossa bondade Porque em vós esperamos, Senhor Esperamos, Senhor Na vossa misericórdia Que ela venha sobre nós Quinto mistério Meditemos na coroação de Nossa Senhora Como Rainha do Céu e da Terra Do livro do Apocalipse O tempo de Deus abriu-se no céu E a Arca da Aliança foi vista no tempo Apareceu no céu um sinal grandioso Uma mulher vestida de sol Com a lua debaixo dos pés E uma coroa de doze estrelas na cabeça A humilde serva do Senhor Foi então exaltada Acima de todas as criaturas Bendita entre as mulheres Maria é Mãe de Cristo Rei e Senhor Nossa Mãe e Nossa Rainha Senhor Jesus Que nos deste a Virgem Maria por Mãe Concedei-nos que fixando nela O nosso olhar Sigamos fielmente os vossos passos Até que cheguemos um dia À plenitude da glória Pai nosso Que estáis nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça Ave Maria concebida sem pecado Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça Ao meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos Do fogo do inferno Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça Rezemos as três últimas Ave Maria Em honra da pureza de Nossa Senhora Pelas intenções do Santo Padre Pelas intenções confiadas a este santuário Pelas vocações de especial consagração Ainda pela paz no mundo Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Nossa Senhora do Rosário de Fátima Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça Seja por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Oremos Venha em nosso auxílio Senhor A poderosa intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria Para que livres de todo o perigo Gozemos sempre da vossa paz Por nosso Senhor Jesus Cristo Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E fazei que levando consigo estes símbolos da fé e de piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Resto de uma boa tarde. Idem paz e o Senhor vos acompanhe. Amém. 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 Obrigado.